Esse cara não serve pra ti, ele tá tirando onda, só quer se exibir. Tá pegando carona em você, tá se achando um tal, charlando com sua beleza e aí? Gilbán Ferrari, a máquina quente do forró. Uma explosão de sucessos pra você. Esse cara não serve pra ti, ele tá tirando onda, só quer se exibir. Tá pegando carona em você, tá se achando um tal, charlando com sua beleza e aí? Fala que curte você, tá ficando nada sério, não sabe por que não sente amor. Enquanto você é uma princesa, quem der eu tivesse uma chance pra mim. Ele não sabe dar valor ao seu amor, esse cara não está com nada. Queira quem te queira, quem te ama e dê valor, venha por meus braços ser amada. Ele não sabe dar valor ao seu amor, esse cara não está com nada. Queira quem te queira, quem te ama e dê valor, venha por meus braços ser amada. Arrocha com Gilbán, venha pra cá. Não faz isso comigo, não toca tanto sucesso, senão vou chegar cedo em casa com carinha de bebê. Bebê cachaça e vou apanhar da mulher. Esse cara não serve pra ti, ele tá tirando onda, só quer se exibir. Tá pegando carona em você, tá se achando um tal, charlando com sua beleza e aí? Fala que curte você, tá ficando nada é sério, não sabe por que não sente amor. Enquanto você é uma princesa, quem der eu tivesse uma chance pra mim. Ele não sabe dar valor ao seu amor, esse cara não está com nada. Queira quem te queira, quem te ama e dê valor, venha por meus braços ser amada. Ele não sabe dar valor ao seu amor, esse cara não está com nada. Queira quem te queira, quem te ama e dê valor, venha por meus braços ser amada. É bom demais, o resto pode falar o que quiser. Esse cara não serve pra ti, ele tá tirando onda, só quer se exibir. Tá pegando carona em você, tá se achando um tal, charlando com sua beleza e aí? Fala que curte você, tá ficando nada é sério, não sabe por que não sente amor. Enquanto você é uma princesa, quem der eu tivesse uma chance pra mim. Ele não sabe dar valor ao seu amor, esse cara não está com nada. Queira quem te queira, quem te ama e dê valor, venha por meus braços ser amada. Arrocha com o Jeová, venha pra cá. Você perdi o mundo, eu lhe dei, pediu pra te amar, eu te amei. Pediu pra ser fiel, eu fui, te dei até o que não pediu. Não tenho culpa se o nosso amor chegou ao fim. Não me faça cobranças, foi você que errou. Eu sempre vi de tudo pra te ver feliz, ou o melhor de mim te dei, você não quis. Preferiu sua aventura. Descobri, não consigo te perdoar. Você sabia disso, então por que agiu assim? Agora é cada um com a sua solidão, mas te juro nessa vida o meu coração nunca mais será seu. Você perdi o mundo, eu lhe dei, pediu pra te amar, eu te amei. Pediu pra ser fiel, eu fui, te dei até o que não pediu. E quantas vezes na solidão, você deixou o meu coração. Num abandono, sempre chorei. Eu te amei demais, eu te amei. Não tenho culpa se o nosso amor chegou ao fim. Eu sempre vi de tudo pra te ver feliz, ou o melhor de mim te dei, você não quis. Preferiu sua aventura. Desculpe, não consigo te perdoar. Você sabia disso, então por que agiu assim? Agora é cada um com a sua solidão, mas te juro nessa vida o meu coração nunca mais será seu. Você perdi o mundo, eu lhe dei, pediu pra te amar, eu te amei. Pediu pra ser fiel, eu fui, te dei até o que não pediu. E quantas vezes na solidão, você deixou o meu coração. Num abandono, sempre chorei. Eu te amei demais, eu te amei. O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina kit do forró. Falando de amor, a Rocha Brasil. Eu te amei demais, eu te amei. O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina kit do forró. Ao vivo! A onda agora é bebê. Porque a mata complicado. Se liga aí! Bora! Uma carninha queimando na churrasqueira, uma pisadinha rolando no paredão. Cerveja, Itaipava, e a galera curtindo de montão. Só tem gente boa, os amigos e a família. No fundo do quintal a gente faz a nossa festa. De vez em quando rola um brega apaixonado. Vambora bebê! Vambora bebê! Vambora bebê! Vambora bebê! Vambora bebê! Vambora bebê! Que a mata complicado! Vambora bebê! Vambora bebê! Bebe Itaipava também, o cabaré Uma carninha que bode na churrasqueira A pisadinha rolando no paredão Cerveja, Itaipava e a galera curtindo de montão Só tem gente boa, os amigos e a família No fundo do quintal a gente faz a nossa festa De vez em quando rola um brega apaixonado Vambora bebê, vambora bebê Vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê Bebe Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê Vambora bebê que a mata é complicado Vambora bebê, vambora bebê Bebe Itaipava também, o cabaré Vambora bebê, vambora bebê Vambora bebê que a mata é complicado Bora bebê, bora bebê, baby tá aí pavo também o cabaré Bora bebê, bora bebê, bora bebê que a mata é complicado Bora bebê, bora bebê, baby tá aí pavo também o cabaré Show! Ei, eu sou desbloqueado e bebo o que vier A onda agora é beber, porque a mata é complicado Se liga aí, o nome dele é Gilba Ferrari, a máquina quente do forró Ao vivo! O nome dele é Gilba Ferrari, a máquina quente do forró Fazendo gostoso bregão, ao vivo! Se liga aí! Ela me faz de babaca, e tá sempre me chifrando Mesmo assim gosto dela, ela me trai mais amo Vivo sofrendo calado, sufocando meus as Tenho que me conformar, se ela me deixar, vou sofrer muito mais Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, quando o outro sai, ela cai nos meus braços Quando saio com ela, até acho divertido Todos ficam me olhando, tô ficando conhecido Tem muita gente querendo, se meter onde não cabe Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Ela me faz de babaca Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço E tá sempre me chifrando, mesmo assim gosto dela Ela me trai mais amo Vivo sofrendo calado, sufocando meus as Tenho que me conformar, se ela me deixar, vou sofrer muito mais Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Quando saio com ela, até acho divertido Todos ficam me olhando, tô ficando conhecido Tem muita gente querendo Se meter onde não cabe, dano a de machão Esse faz confusão, deve ser corno e nem sabe Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Quando o outro sai, ela cai nos meus braços Tô de corno não dói, chifre não tira pedaço Tô de corno não dói